Fala galera aqui quem está falando é de aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Bradfoot 2017 e esse galera no último vídeo a gente foi mal aqui porque a gente é só consigo duas vitórias aqui no campeonato e três derrotas lá no vídeo achei que foi mal duas vitórias e ter derrota então fomos mal bora ver que a gente está aqui em nono colocado aqui com 33 pontos galera a gente tem que entrar aqui nesse G7 aqui porque só tá faltando quatro jogos aqui para tentar que fazer sete pontos aqui ou mais sete pontos é sete pontos aqui tô sei que para todo mundo aqui perder mas bora tentar ganhar esses quatro jogos pra gente fazer mais que sete então vamos que vamos aqui ó contra a equipe do Origins Origins deve ser assim com esses pronunciar esse nome aí ó bora ver que os jogos quatro jogadores vai fazer foi só falta quatro jogos aí para acabar o campeonato aí vai pegar aqui o Origins vão pegar aqui União Espanhola e depois vamos pegar aqui a equipe do Temuco e depois aqui a equipe do São Marcos aí Arica para esquecer o Marco Arica esse nome desse time aí bora tentar ganhar ganhar esses jogos aí deixa eu ver onde que tá esse nosso time tem seis colocado aí deixa eu ver fora de casa vai ser dentro de casa então bora botar no 4-4-2 vou botar aqui nessa formação que a gente tava mais ou menos com ela aí não sei eu acho que a gente foi mais ou menos com essa formação aqui ó vou com ela aqui nesse primeiro jogo aqui contra a equipe deles aí vou jogar de azul estão de preto deixa eu ver que tem alguém cansado não tem o time tá completo então isso aí vamos que vamos aqui é contra a equipe do Origins E aí galera rola a bola ali no campeonato chileno aí e zero a zero aqui por enquanto encontra a equipe do Origins pode sair um golzinho ali e aí nossa se machucou aqui nosso ele é o que ele era ele era meu que não então lá nosso lateral esquerdo aqui se machucou bora botar aqui será que a esquerda não é direito então vai ter que jogar improvisado ali e eu acho que nossa era para ter botado pela minha eu acho que você bota não não tenho não tenho eu pensei que tinha até o meu campo esquerdo aqui mas não tem colocar o meu campo ali mas vou deixar assim é bom que vamos aí a gente tá jogando bem galera só tá faltando sair o gol hein bora ver aí aqui nesse finalzinho desse primeiro tempo né não conseguimos fazer um golzinho ali 0 a 0 ali contra a equipe do Origins e a 1 a 0 ali Alvaro Ramos bora fazer uma mudança aqui eu vou fazer uma mudança aqui na laterais não temos outro laterais então não vou mudar deixa eu ver aqui ó tem alguém aqui que tem cabeceio tipo de finalização cabeceio não sei eu acho que cabeceio só ele mesmo então bora botar aqui pela ponta ponta direita que esse esse aqui ó esse Misael aqui bora bater aqui e eu acho que é só essas mudanças aí deixa eu ver que tem marcação não tem marcação é bora tomara que não leve gol aí 1 a 0 ali contra equipe do Origins é conseguindo aqui nossa primeira vitória aqui contra a equipe do Origins e bora ver aqui quem a gente pega agora vai ser deixa eu pular aqui aqui vamos pegar a equipe do União da Espanhola para ver aqui a gente consegue ficar a gente ainda está na mesma posição ali ó mas boa que o São Luís perdeu aqui eu sou ali de Quilota aí perdeu a gente está aqui em 1º colocado só estamos ali 3 pontos ali ó do aqui no São Luís de Laquilo de Laquilota a gente conseguir 4.1 a gente vai para ali mas primeiro a gente tem que torcer para aqueles dois time ali perder jogo vai ser fora de casa aquela fora de casa vou deixar no 442 ou não deixa eu ver vou deixar no 442 aqui no 442 e é quebrado pesado pelo meio pelo menos não pelas laterais é eu acho que essa formação será que aqui no jogador já voltou não sei que tá machucado ainda é esse é o time já que reta final já no campeonato aí vamos que eu vou encontrar aqui do União e esse galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do União e já tem um pênalti aqui para gente a bola desse Alvaro Ramos vem atravessando uma boa fase e vem fazendo o curso aí na partida quando eu coloco ele para ver ele tem um pênalti bate com força tomara que ele faça o gol boa estufa redes 1 a 0 ali em cima empate o jogo ali a equipe nossa virou jogo ali 2 nossa 3 nossa que aconteceu ali nesse final do jogo ali a gente consegue ali virar o jogo ali para cima da gente a nossa 3 gols aí na partida deixa eu ver aqui que a gente pode fazer vou tirar a agulha aqui não né o time é o time tá bem galera eu vou mudar aqui só a marcação porque eles fizeram 2 gols ali na gente então bora botar pelo meio não sei se vai dar certo acho que não vai dar certo mas bora tentar ir ou não ou mudar a informação quem sabe quem sabe na informação tá mais mal aqui então bora arriscar galera aqui arriscar agora tem que mudar a informação botar aqui três atacante eu até me esqueço como é que aquela formação já me esqueci eu botar esse torres aqui quem é o cabeceio é não cabeceio quem cabeceio aqui eu já me esqueci aqui ó esse diego diego bia klax não tudo estranho bora que bota esse pra cá e para tirar o meu campo né tira esse aqui tá cansado esse pra cá bota aqui esse daqui pra cá e bora adiantar aqui né eu tá aqui eu não sei qual é aquela forma já me esqueci eu esqueci como é que ela faz que era assim ó era assim é assim mesmo então bora botar aqui mais um zagueiro mano vou tirar esse meu campo né meu campo tem a nossa infederação é então vou ter que tirar ele mesmo porque os outros tem marcação então bora botar aqui cadê esse aliás agora vou deixar ele aqui porque como armador vou recuar aqui vai deixar aqui mesmo é vou deixar assim deixa ficar certo deixa assim fica bom acho que não sei é vou deixar assim ó vão que vão aí contra a equipe do do esse do união aí é vou deixar assim ó já demorou nossa fazer só essa formação aí bora então bora ver se dá certo essa forma se eu ganhei ali ó 3 é uma lei para a equipe nossa 4 é não vai dar mais aqui pra gente a gente não consegue mais ganhar esse jogo aqui 4 a 1 ali para a equipe do união nossa não era pra gente ter perdido esse jogo aqui com certeza aquele time ou perdeu e empatou bora dar uma olhada lá neles a gente pegar uma camisa ali ó agora bora ver aqui hoje eles é eles ganharam nossa já a gente fica mais distância mais distante ali pra gente bora pegar agora a equipe do temuko é o décimo primeiro colocado do campeonato vamos que vão ir para o jogo contra eles para ver aqui nosso time que ele vai fazer primeiramente eu vou tirar aqui ó deixar quebrado pesado vai ser dentro de casa então bora botar aqui essa formação tá certinho não tem ninguém engançado é isso aí esse vai ser o time vamos que vamos aí contra a equipe do temuko é isso galera rola a bola ali começa primeiro tempo ali contra a equipe do temuko 0 a 0 aqui por enquanto a gente jogando em casa 0 a nossa 1 a 0 ali pra gente ó gol contra nosso pc que era gol deles ali na gente mas 1 a 0 ali pra gente a gente tá jogando bem estamos com as bolas estamos tentando mais que eles aí no gol e eu vou deixar o time assim não tem ninguém cansado então é isso aí vamos que vamos aí pra esse segundo tempo 1 a 0 ali pra gente cadê aquele time do são luís tá só tá ganhando ali são luís bora fazer aqui nosso dever de casa então bora botar aqui mais um atacante vou botar esse misael aqui e no meu campo tem alguém de marcação aqui desarme tem tem esse aqui ó desarme bora botar ele aqui na direita aqui ó no lugar desse eduardo e na zaga não vou mudar na zaga na lateral eu vou tirar aqui na lateral eu vou botar aqui esse Alan Moreno aqui ó ele ele é marcação bota aqui na direita aqui esse aí vamos que vamos aí precisar do jogo a gente consegue uma vitória mas o san luís ele não perdeu a gente tem que torcer ele perder o último jogo último jogo aqui contra agora o santum san marcos aí de arica esse aí são o marco de arica a gente está aqui em nono colocado ainda com 39 pontos e a galera nossa ali ó kt nossa não dá mais pra gente alcançar porque eles conseguiram a última vitória deles aí então não tem mais como mas a gente alcançar eles em ponto a gente ganha aqui para equipe do são marcos a gente vai ali a a 42 pontos então 42 com detalhe com já com 43 então já era ali pra gente ele não consegue aí a classificação e para sul-americano acho que deve ser sul-americano isso aí é não dá mais pra gente então bora focar aqui o último jogo aqui essa não fosse um amistoso vai ser fora de casa então bora mudar a formação vou botar aqui essa aqui essa 451 aqui deixar aqui pelo pesado pelas laterais é pelas laterais é vou deixar aqui pelas laterais como que vamos aí contra a equipe do são marcos é isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do são marcos já é 1 a 0 nosso empatou ali e tem um pênalti aqui pra gente eu bora até que álvaro ramos nosso único atacante na equipe para ver ali que a gente consegue aí virar esse jogo mandou a bomba pode ser a cor da gente ali conseguimos ali fazer 2 a 1 ali no primeiro tempo vai ser 1 a 1 1 2 a 1 ali no primeiro tempo a gente nossa camisa de bandeiras azul em ela tem mudado lá que a 2 a 1 tom um gol de pênalti um gol de álvaro ramos já fez 2 que sabe ele pode conseguir um retweck agora viu que o nosso time não tá cansado então vou deixar assim bom que vamos aí pra esse segundo tempo 1 a 0 ali cadê o são luís cadê o são luís aqui o são luís tá jogando bem demais esse time aí galera tá ganhando de novo aqui agora para a equipe a equipe do união espanhola que a gente perdeu aí ó eles estão jogando bem estão jogando essa formação aí eu não sei qual essa formação aqui ó esse 433 aí deve ser defensivo ou é ofensivo eu não sei eu acho que é ofensivo porque os dois zagueiros ali estão na frente 2 a 1 ali pra gente consegue a vitória aí no último na última rodada bora ver aqui que que vem aqui tem sul-americana e recopa sul-americana final é vitória contra estudiantes e perdeu aqui para a equipe do estudiante o estudiante deve estar com o título não sei se tem jogo de volta e eu acho que provavelmente não tem o são o estudiante é campeão estudiante não sei de onde é que esse estudiante vai ver que tem tem jogo de volta aqui agora na casa deles eu acho que é difícil aqui o vitória consegui fazer seis gols já era campeão aqui a equipe do estudiante para ver que tem mais aqui tem mais alguma coisa por aqui para pular que a galera teve aqui a preliminar aqui ó desse santo santos laguna e contra esse time aí deve ser japonês e teve aqui esses jogos também a qualificatórias ea preliminar aqui ó o ao ali ao ali ali não sei como se chama esse tema aí eu santo laguna passou para virar o mundial de clubes agora aqui mundial de clube semifinal aqui um ano é chara e onde chegaram contra o santo laguna arsenal contra equipe do ao e lá ao e lá galera ao e ao e lá ao e lá ao e lá ao e a nossa não sei nunca não é muito estranho para mim beleza ok a equipe do ação foi eliminado nossa ali a lei contra esse time aí e o santo laguna ganhou não ganhou nos pênaltis aí para o time no ande e aí conseguiu a classificação bora ver a final aqui quando a equipe do santo laguna quanto ao e lá ao e lá ao e lá ao e lá vou chamar de ao e lá e 00 no tempo normal e foi campeão a equipe do santo laguna aí e 5 a 4 anos pênalti campeão do mundial de clubes para ver que a nossa proposta aqui para a gente tem aqui o atleta com o goianiense tem um vitória tem aqui o fluminense nosso fluminense galera o fluminense é uma boa seria uma boa gente para o fluminense será a gente para o fluminense ela não sei será sei o fluminense seria aqui do campeonato ó e conseguiu galera conseguiram ali uma libertadora galera eu acho que será que a gente já está de sair da gente acabou de chegar aqui na equipe no campeonato chileno a gente já vai voltar para o brasil e tá muito forte ela tá me puxando ali eu acho que eu vou eu acho que eu vou é um é uma boa proposta ali pra gente tá muito puxada pra gente já vou eu vou vou assumir a equipe do fluminense a gente já estamos um novo clube ali novamente nós a gente já estava ali no na equipe do juinville fomos lá para o chile e do chile a gente volta para o brasil com equipe grande aí o campeonato brasileiro que tem muita possibilidade de gente de gente ser campeão de alguma coisa até aqui os campeões aí dos campeonatos a gente vai ficar perdendo tempo não é o campeão que da copa foi lá espanha cadê o mundial da liga aqui foi a equipe do arsenal aí cadê o a eurocopa quero ver o copo aqui eurocopa aqui e aqui ó liga eurocopa que vozenite aí devo o título em cima do borrugia d'ordemont e o vitória aqui ficou na vice aqui com na recopa sul-americana foi muito bom aí a gente tem os campeões do estadual que a gente teve lá no começo do ano para ver que a gente vai jogar o estadual que eu não sei qual o estadual que a gente vai jogar já até é para ser o estadual lá de são paulo não é do rio não não sei nem o fluminense é do rio é do rio fluminense do rio aí e a gente vai estrear nossa loja contra o Flamengo aí a fase de grupo eu não sei como é o campeonato campeonagem joga no outro grupo e joga conta time do outro grupo deve ser assim o são paulo de são paulo campeonato de são paulo é assim também então é isso aí então agora vai ser o próximo vídeo a gente vai estrear aqui no estadual que carioca aqui na primeira divisão aqui contra a equipe do flamengo difícil já ir pra gente gente já está aqui no novo clube aqui é nosso elenco é muito forte dá pra gente fazer uma boa campanha aqui no campeonato para ver que a gente consegue nesse campeonato que a gente pode jogar muito bem aí com a equipe do fluminense que ela então finalizou pelo que a gente jogou aí alguns jogos lá com com aquele com time do deportivo e que que mais a gente já vê uma proposta melhor que pra gente a gente vê já jogar aqui a libertadores e então a libertadores é tudo então essa galera vou ficando por aqui pedindo deixar vocês se inscrever no canal deixe seu like e compartilhe nas redes sociais galera tchau com seus amigos e até o próximo vídeo fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.